Tchucha, tchucha, tchucha é você, tchucha, eu não acredito. Olá, tchucha, você é muito linda, tchucha, que linda, tchucha. Olá, que tal? Mas eu já tô indo embora, tá? Já tô de saída. Não, não, não vai embora. Não vai embora, você vai ser obrigada a me conhecer agora. Meu nome é Alejandro, eu sou uma cubana masculina e tô pronta pra ser a sua nova Paquita. Você é dos amigos, você é dos amigos. Você tá confundindo as louras, essa daí é Eliana. Ai, caramba. Mas não tem problema não, vem cá. Eliana, ali, um beijo. Beijo, Eliana, ali, beijo. Alejandro, eu tava falando uma coisa, cara, que as pessoas não tem que acreditar que quando você... É a Xuxa de verdade? Eu não sonhei? Caraca, Xuxa, eu sou teu fã. Mas olha só, o que foi? Eu não vou te pedir beijo, não. Ah, é porque eu já te dei beijo. É, eu só queria pedir desculpa mesmo, sabe? Eu preciso confessar uma coisa. O quê? Foi eu que bati no teu ônibus. Não fica assim, não, cara. Ninguém se machucou, mas ninguém se machucou. Machucou assim, machucou assim, uma Paquita ficou gravemente ferida. Quem, quem? Qual foi a Paquita? O que aconteceu com ela? Me fala tudo. Machucou, machucou, quebrou a unha postiça. Coitada, coitada dela. Ela não consegue nem calçar a bota, mas coitada, que tragédia. Agora eu posso ser a substituta dela. E eu posso fazer o que você quiser. Depois desse incidente, se você quiser, eu posso ser o dengue, posso ser o praga, posso ser o moderni. Ai, ei, ei. Sérgio Maland. Ai, Sérgio Maland. Gente, pelo amor de Deus, deixa a mulher, coisa chata, vocês ficaram imperturbando a celebridade. Eu não tenho sossego. Xuxa, tira a foto comigo, sabe por quê? Eu tenho uma prima que te ama. Vai, faz a pergunta. Que prima, que prima? Que mania de falar que é a prima que gosta. Fala que é você. Xuxa, olha, só dá um tempinho que eu vou chamar um táxi e já volto, tá? Idiota, 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 quem vai de táxi, Angélica, burro. Um beijo, Angélica. Gente, por favor, vamos se acalmar, tá? A Xuxa acabou de cancelar um show. Vamos deixar ela descansar. Eu acho que vocês não estão entendendo. Eu não cancelei só o show de hoje. Depois disso tudo que aconteceu aqui na pensão, essa coisa com o Ferdinando, mexeu muito comigo. E na realidade, eu não tenho mais coragem de fazer show nunca mais. Xuxa, você não pode se aposentar sem se despedir do teu afano. Não pode. Não pode. E além do mais, gente, aquele menino ali, o cubano. O Alejandro. É, ele. Ele falou que uma paquita minha, ela se acidentou, sofreu um acidente. Então, eu não posso fazer um show também sem uma paquita. Meu Deus, e agora? É tão bom, 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 quem quer pão, 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 está contigo na televisão. É tão bom, 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 pão, 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 está contigo no meu coração. Xuxa, me perdoa. Eu fui uma bicha muito inconsequente, viado. E fiquei maluca com a sua presença aqui. Afinal de contas, são 12 anos tentando você aqui pro Vai Que Cola, né? Tudo bem, Ferdinando. Eu te perdoo, mas você tem que me prometer que você nunca mais vai tratar as pessoas que você admira desse jeito. Sim, eu prometo. E ainda mais, eu não li a sua cartinha. Pois é. Eu preciso te dizer, eu não li, nem me desculpa, de verdade. Tudo bem, eu que te peço perdão, porque eu falei com o Reginel, que é o cara que trabalha no Correios aqui da gente, e ele disse que a cartinha ficou presa no Correios. Eu coloquei o CEP errado, coloquei um 24 a mais. Não, não. É verdade. Mas eu trouxe aqui a cartinha, posso ler pra você? Claro. Xuxa. Meu nome é Ferdinando, tenho 9 anos e sou uma criança viada de Morundu. Meus colegas de escola implicam com o meu jeitinho, só porque eu quero a boneca da Xuxa, mas o problema é que ela é muito cara. Não, mas ela é bem mais cara do que a minha. Sim. Eu fico muito triste, mas logo depois eu lembro que você sempre disse pra gente nunca deixar de ser quem a gente é. Meu maior sonho é ser sua Paquita e um dia me apresentar em um dos seus shows. Com amor, Ferdinando e Xuxa, só um parênteses. É que tem um amigo nosso que também tá lá junto do cara lá de cima, cuidando aqui da gente. E esse dia tava sendo muito aguardado por todos nós e por ele também. Então, com certeza, ele tá por aqui, tá vibrando muito com a gente. E eu queria dedicar esse dia aqui tão histórico pra gente, a Paulo Gustavo, tá? Maravilhoso. Obrigado por você ter me ajudado aqui. Obrigado, tá bom? Obrigado mesmo. Saudade. Muita saudade. Muita saudade. Mas olha, ser Paquita não é uma coisa fácil não, viu? Era a maior rolação. Aliás, eu gostaria de convidar todo mundo que tá aqui, vocês, vocês da plateia aí, vocês que estão em casa, assistirem um documentário das Paquitas no Globoplay, tá? E vai ser muito legal. Eu tenho certeza que vocês também vão ficar impactados. Entendi, gata. Veio aqui só pra divulgar o documentário, tá? Mas aí a gente aproveita, divulga o Vai Que Cola também, né? Que tá lá no Globoplay. Depois dessa cartinha, depois dessa energia toda que ele me passou, não tem como eu não fazer um show, sabe? É a energia que tava faltando, era tudo que eu queria. Aliás, eu acho que vou fazer o show mais bonito da minha vida agora. Essa é a xuxa que eu conheço. Ferdinando. O quê? Eu queria que você entrasse na NARB comigo. Você topa? Eu topo, claro. Já tô até com a roupa de vambora, zerei a vida. Então vai o família comigo? Ai, gente, tô nervosa. Todo mundo comigo, pai. NARB, Xuxa, se despedindo da terra. Beijinho, beijinho e... Tchau, tchau, tchau.